Me deixa parar o tempo, só por um instante, perdona de mim Eu quero ser diferente Se eu pudesse deletar de vez, 6 de janeiro de 2003 A dor iria embora e as lágrimas iam secar Pensamento nesse escuro sempre foi muito confuso Promessas não cumpridas que ouvi de todo mundo Fizeram questionar as escolhas da minha vida E não acreditar que existe uma saída Se eu pudesse deletar de vez, 6 de janeiro de 2003 Da barra, 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 sai quebrando tudo por amor Não adianta vir querer me assustar com essa cara de terror A tá, 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 tá pensando quem mandar em mim Eu já falei, já avisei, eu mudaria Não falei? Transcrição e Legendas Pedro Negri